Então vamos lá Aqui tem o aipim, agora eu vou ralar nessa parte aqui e já volto Eu não ralo todo não, porque eu fico com medo de me encortar Então fica um pedaço, vou bater no liquidificador depois, tá? Aqui tá a nossa massa Aqui eu tô, vou botar o leite O aipim Os três ovos Pitadinhas de sal E vou bater Pronto, aqui eu vou colocar o coco Tá? Que eu já tinha ralado Eu fiz um doce de abóbora e a metade eu congelei Vou colocar leite condensado Manteiga derretida Açúcar E a nossa mistura do liquidificador Agora é só misturar Olha que massa linda O forno já tá pré-aquecido Pronto, essa é a nossa massa, olha a mistura dela Fica mole mesmo, tá? Minhas formas, tá? Então pra ficar com a medida iguais, se for pra vender Se não for, pode pôr em forma de pudim, tá? Então eu vou usar a medida, vai ser uma concha E o bolo de aipim, ele não rende Então por causa dele não render, não crescer Ele acaba sendo um pouco mais caro E você coloca um pouco mais na forma, tá? Então aqui tá com três conchas Quatro Deixa eu colocar cinco Cinco conchas em cada forno Bom, então eu vou fazer cinco de quatrocentas gramas O legal é fazer esse bolo, se o forno é grande Fazer logo dois quilos, tá? Como eu tenho seis dessa aqui que eu usava lá no sul Eu vou fazer o restante que sobrou nessas forninhas aqui Aí essas aqui não precisa untar Mas essa aqui sim, só com manteiga Pronto, eu coloquei dentro de uma forma E vou levar pro forno de quarenta a cinquenta minutos De ficar douradinho aqui em cima Bolos prontos Agora eu vou degustar Assim, olha Molinho Tá muito quente Bom, espero que vocês tenham gostado E vou comer Beijos